Eita mulher chorona, chora bem numa santona Arruma as malas e diz que vai embora, dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona, chora bem numa santona Arruma as malas e diz que vai embora, dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, olhar chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, olhar chorona chega de chorar Eita mulher chorona, chora bem numa santona Arruma as malas e diz que vai embora, dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona, chora bem numa santona Arruma as malas e diz que vai embora, dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, olhar chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, olhar chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, olhar chorona chega de chorar Chora de amor, chora tomara chega de chorar Chora devagia, chora de parab coatão, chora de filma. Chora de amor, 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 chora de amor будет